Segura xodózinho Hoje é 20 galera, 20 do 6 de 2020 Segura xodózinho, segura Porra meu irmão, telefonia caindo Segura xodózinho Telefonia caindo da mão aqui, mas tá valendo Segura Soltou galera Aqui vai pra meu amigo Nen de Parnamirim, Aldo Salejado Meu amigo Claudio do Santa Clara Benovo da Baviera Felipe de Santa Clara Paulinho da Baviera Marrequinha, meu amigo Keninho Pepe, Ítalo de Areia Branca Aqui vai pra meu amigo Aldo Gaturama Que botou essa peça na minha mão aí Xodózinho na pegada Hoje é 20 do 6 de 2020 Cuida galera Que botou ela Tá? Obrigado.